Estamos de volta com mais um Super Giro de Notícias dos Famosos de hoje, e se você caiu de paraquedas por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Neymar admite que quer voltar com Bruna Marquezine, entenda tudo isso agora, mas antes, se você é fã do casal Brumar, já deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Pessoal, o amor está no ar. Pois é, gente, pelo menos é que os fãs de Neymar e Bruna Marquezine acreditam. O jogador, gente, do PSG curtiu uma publicação recente da atriz no Instagram. Na foto, pessoal, Marquezine estava vestindo um biquíni e ostentando sua barriga tanquinho nas redes sociais. A ação, para muitos, pode ter sido comum, mas a possível reação do brasileiro pode ter muito poder. E a primeira delas é a quantidade de pessoas, né, gente, que torcem por um possível retorno amoroso do casal Brumar. Além disso, pessoal, após a suposta curtida, Neymar teria descurtido como se quisesse chamar a atenção da atriz. E por último e mais curioso, Neymar e Bruna não se seguem nas redes sociais, algo que alimenta ainda mais uma possível saudade do jogador pelo antigo relacionamento. Neymar e Bruna, gente, começaram a namorar oficialmente em 2013, como sabemos. Entre idas e vindas, o jogador passou diversos momentos importantes ao lado da atriz, como a medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E o término oficial de Brumar, pessoal, aconteceu em 2018, entristecendo uma legião de fãs do casal. Então é isso, pessoal, Neymar curte foto de Bruna Marquezine. E os fãs do casal Brumar insinuam que o Neymar, gente, teria admitido querer voltar com a Marquezine. E aí, gente, será se realmente bateu saudades no Neymar e ele quer retomar o namoro com a Bruna Marquezine? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A você que ficou até aqui o meu muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. A você que ficou até aqui o meu muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.